As frases são formadas por uma ou mais palavras que comunicam alguma coisa. Existem muitos tipos de frases, por exemplo, as frases afirmativas. Eu gosto de sorvete. Existem as frases exclamativas, que susto! Existem as frases imperativas, vá por ali! E as interrogativas, por exemplo, quem sou eu? Onde estou? Você vai trabalhar agora com uma atividade de compreensão de frases. Leia a frase afirmativa com uma palavra errada. Ora, o cachorro não mia, o cachorro late. Corrija a outra frase. Eu compro pão na farmácia. Pense e corrija a frase. Opa! Eu compro pão na padaria. Mais uma frase. Os passarinhos voam no chão. Pense e corrija a frase. Ora, bolas! Os passarinhos voam no céu. Você pode fazer essa atividade com muitas outras frases. Experimente! Vamos, eu não sei. Opa! Tchau!